O tamanho dessa vela aqui? O que está acontecendo, meu Deus? Parece um negão do Zap. É o maior retorno semanal desde 2008. Com a ajuda da China e dos Estados Unidos, adivinha o que acontece com o preço do Bitcoin, como está acontecendo hoje? Ele sobe. Faltam três dias para a explosão acontecer. E se eu te provar que o Bitcoin está com 50% de desconto e você ainda nem percebeu? Será que eu posso te ajudar? Tá? Tive uma ideia! Se esse vídeo aqui bater 10 mil likes até a semana que vem, eu vou distribuir Bitcoin aqui no canal. O que vocês acham? Então confere se está inscrito e deixe o like, porque não é fácil bater 10 mil likes, não. Precisamos de vocês para isso acontecer. Antes de entrar no assunto principal, eu queria avisar vocês que quem faz parte da nação altcoin ficou sabendo hoje qual moeda eu investi mais de 1 milhão de reais. Se você tiver interesse em descobrir hoje qual foi essa altcoin que eu investi e mais outras 23 que estou apostando para esse ciclo de alta, basta procurar pelo curso Nação Altcoin aqui na descrição ou no comentário. Bora lá! Faltam três dias para a gente fechar o mês de setembro e esse é o melhor mês de setembro da história. Vejam aqui, estamos positivos em mais de 9% nesse ano de 2024. Olha só, o ano mais positivo desde então tinha sido 2016 com somente 6% positivo. Setembro que é o pior mês para o Bitcoin, nesse caso não vem sendo. É o mês de setembro mais positivo da história. E toda vez que tivemos o setembro positivo, tivemos os próximos três meses, o último trimestre do ano, todo verdinho, todo positivo, como por exemplo, ano passado, 2023, como por exemplo, 2016 e também no ano de 2015, como vocês estão vendo aqui. Então, pessoal, está excelente o momento para o Bitcoin. Apesar disso, como vocês podem ver aqui, o medo está imperando. Olha aqui, estamos com 31 de 100 no índice de medo ou ganância. 31 está aqui na parte de medo. Now, fear, medo. Olha só a cor do gráfico aqui, essa cor alaranjada de medo e não faz nenhum sentido. Estamos com medo praticamente em auto histórica, muito próximos da auto histórica. Lá nos 66 mil dólares, a auto histórica foi 74 mil dólares. E o povo está com medo, pessoal. Medo da mesma forma que tinham no fundo do poço lá em 2023, no bear market, quando o preço estava em 15 mil dólares. Como é possível que o mercado esteja com tanto medo? Isso é excelente, pessoal. Quando o mercado está com medo, como vocês podem ver no gráfico, a tendência na sequência é que o preço do Bitcoin dispare. E que momento para estar com medo do Bitcoin? Estamos entrando no último trimestre, o trimestre mais forte historicamente para o Bitcoin, como vocês podem ver nesse gráfico aqui que traz os retornos mês a mês, de 2010 até 2024. Notem que outubro, ou seja, mês que vem, início do último trimestre, tem um resultado médio de 29,5% de retorno. Enquanto novembro 37,8% de retorno e dezembro também é positivo em 12,3%. Não existem três meses em sequência mais fortes do que esse. Esse é o trimestre mais forte para o Bitcoin. Exatamente no momento quando o Bitcoin está em 66 mil dólares e o povo está com medo. Isso não faz sentido, especialmente em ano de halving, como 2024. Trago para vocês aqui exatamente o momento da explosão em anos de halving. Acontece quando? Acontece 164 dias após o halving, como vocês estão vendo aqui. E aqui temos os anos do halving, né? O ano atual, 2024, 2012, 2016 e 2020. Notem que sempre nesta linha aqui que marca 164 dias é quando acontece a explosão de preço para o Bitcoin. Estamos com 161 dias. Exatamente três dias para a média de explosão em ano de halving. Três dias que cai justamente no início, no primeiro dia de outubro, quando esperamos justamente o início de um movimento mais forte para o Bitcoin. Pode não ser exatamente no dia 1º de outubro. O importante é que é no último trimestre, que vai se iniciar em três dias. É o momento que a festa fica boa para valer. Me prove, Guilherme! Eu provo para você. Está aqui na tela o gráfico que soma primeiro, segundo e terceiro trimestre em cada um dos anos de halving. Então, se vocês têm aqui 2016, notem, primeiro, segundo e terceiro trimestre deram 49,5% em 2016. Em 2020, deu 49%, também mesmo retorno. Nesse ano, já tivemos 70% de retorno no primeiro, segundo e terceiro trimestres juntos. Mas olhem o que acontece no quarto trimestre, justamente o que começa agora em outubro. Lá em 2016, que subiu somado os três primeiros trimestres, 49%, sozinho o quarto trimestre deu 58%. Já em 2020, que tinha subido os três juntos, 49%, no quarto trimestre, sozinho subiu 168%. E agora estamos iniciando o quarto trimestre para 2024. Um 2024 onde os três primeiros já subiram acima da média, já subiram 70%. O que vocês esperam para o último trimestre de 2024? E coisas interessantes começam a acontecer no curto prazo. Está aí o gráfico diário, onde vocês percebem que estávamos com uma tendência ruim. Uma tendência de topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais baixos. Ah, o Bitcoin está ladeira abaixo. Só que hoje acontece este rompimento aqui, indicado pelo círculo verde, rompendo esta tendência. Rompendo esta linha vermelha que marcava justamente os topos cada vez mais baixos. Acabamos de mudar essa tendência de baixa, entrando para uma tendência de alta no curto prazo. E essa subidinha aqui fez aquilo que eu disse para vocês nos vídeos anteriores. Deixa eu abrir aqui o meu gráfico na Quantfury, que é a melhor corretora para você comprar qualquer ativo, incluindo criptomoedas, sem pagar taxa. Notem aqui a setinha vermelha, meu povo. Vocês lembram dela? O que eu falei? Esta linha vermelha, a média de 200 dias, quando ela é rompida, acontece um pump de preço. Eu falei, no rompimento entre comprado. E olha só o que vocês estão vendo nesse momento. Exatamente a confirmação de rompimento da linha vermelha da média de 200, exatamente como aconteceu aqui atrás, pessoal. Exatamente como aconteceu em julho deste ano. O rompimento com confirmação fez o preço sair dessa região dos 59 mil dólares e ir pegar lá em cima nos 70 mil dólares. Será que veremos o mesmo movimento retornando aqui para a faixa dos 70 mil dólares? Eu acredito que sim. Já que toda vez que esse rompimento aconteceu neste ciclo de alta, como vocês estão vendo aqui, desde 2023, olha só, rompimento da linha vermelha, disparada de preço. Rompimento da linha vermelha, disparada de preço. Rompimento da linha vermelha, disparada de preço. Rompimento da linha vermelha, por que seria diferente? E como eu também disse para você aí, esse rompimento faria o Bitcoin retornar para o topo da nossa bandeira no gráfico semanal. E olha o que aconteceu aqui. Exatamente como previsto, aquele rompimento fez o preço beijar o topo dessa estrutura da nossa bandeira de alta maravilhosa, que se for rompido, pessoal, que se for rompido, estamos muito próximos de romper. Se isso aqui for rompido, aí, pessoal, é um abraço. Aí, vamos beijar os 100 mil dólares e acima e além. Ih, fiquei maluco. Só não pode acontecer isso aqui, ó, que aconteceu em julho. Foi lá, testou o topo e afundou. Por favor, não dessa vez. Mas isso não deve acontecer, porque quem viu o último vídeo sabe que a liquidez está aumentando com a ajuda dos Estados Unidos e agora também da nossa querida China. Como disse o grande Cauê Oliveira, mercado de ações chinês com o maior retorno semanal em quase uma década após anúncio de pacote de estímulos. Cerca de 284 bilhões de dólares em estímulo fiscal deverá chegar ao mercado em breve. Questão de tempo até esse capital se espalhar também fora da China, fora da Ásia. Eu já mostro o tamanho desse pump maravilhoso no mercado de ações chinês. Olha só, pessoal, o tamanho dessa vela aqui. O que está acontecendo, meu Deus? Parece um negão do Zap. É o maior retorno semanal desde 2008. E caso o senhor aí não saiba, o Bitcoin é o ativo mais correlacionado com a liquidez global. Está na tela para você justamente a comparação de todos os ativos com a liquidez global em 12 meses. Estão vendo aqui? Olha só, olha o primeiro colocado aqui. O grande, o maravilhoso, o lindo Bitcoin com 83,2% de alinhamento com a liquidez global. Depois vem aqui o mercado de ações americano, SPX, e temos o ouro, o ourinho aqui. O ourinho com somente 68% e depois outros ativos vão caindo abaixo disso. Portanto, quando temos aumento de liquidez global com a ajuda da China e dos Estados Unidos, adivinha o que acontece com o preço do Bitcoin como está acontecendo hoje? Ele sobe. Mas espera aí, será que não estamos perdendo alguma coisa? Porque lá as ações americanas sobem quase igual ao Bitcoin no aumento de liquidez. Será que tem alguma ação que está bombando nos Estados Unidos? Olha lá, pessoal. Michael Strategy, a empresa que mais tem Bitcoin no mundo, subiu 44% em 20 dias. Pessoal, isso é uma ação de uma empresa. Subiu 44% em 20 dias. Ganhou 11 bilhões de dólares em capitalização de mercado e agora vale 33 bilhões. Ela vai comprar mais Bitcoin, com certeza, né? Está aqui a maravilhosa valorização da Michael Strategy. E no início do vídeo eu prometi que ia te mostrar que o Bitcoin está com mega desconto. E de onde vem isso? Vem desse modelo de valuation para o Bitcoin, criado aqui por uma empresa. E como funciona esse modelo de valuation? No caso, eles pegam aqui as médias diárias para o S&P 500, ações dos Estados Unidos, e para o DXY Index, o índice do dólar americano. E aí eles conseguem indicar qual o valor real do Bitcoin, que é esta linha laranja mais escura, e este laranjinha mais claro mostra qual seria o valor justo para o Bitcoin, seguindo justamente esse modelo. Vocês percebem que quando estamos lá completamente insanos num bull market, batendo auto histórica, o valor real do Bitcoin está muito acima do que seria justo. E isso faz sentido, né, pessoal? Tanto que o valor desaba na sequência. Já quando o Bitcoin encontra um fundo do poço, como nesse momento aqui em 2018, o valor justo geralmente está um pouco acima. Estão vendo a linha mais clarinha? Acima do valor real, né? Então o valor justo seria acima do valor real, o que também faz sentido, já que o preço sobe muito logo na sequência. Então é muito interessante esse tipo de análise de valuation. E mais interessante ainda é notar como estamos nesse momento. Notem que a linha mais clarinha, a linha que mostra o valor justo para o Bitcoin, está muito acima da linha escura, da linha do valor real, do valor existente nesse momento. Então essa diferença aqui é a promoção. Historicamente, o preço real, o preço atual, ele vai buscar o valor justo, como acontece em todos os momentos na história. E essa diferença, como vocês podem ver agora no gráfico, é mais ou menos 50%. Essa é a promoção. Esse é o tamanho do desconto que vocês têm agora com o Bitcoin. E essa não é a primeira vez. Já tivemos descontos na história iguais ou maiores do que esse. Por exemplo, janeiro de 2023. E olha que interessante, pessoal. O que acontece depois desse momento? As linhas começam a se aproximar. O valor real do Bitcoin sobe. Temos uma subida de preço para o valor real do Bitcoin, até as linhas se encontrarem lá na frente. Mesma coisa em setembro de 2020. Olha a diferença do valor real para o valor justo. E o que acontece na sequência? O valor real dispara e chega a romper o valor justo muito, 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 até atingir um pico. Mesma coisa lá em janeiro de 2019. O valor real estava muito abaixo do valor justo. E na sequência, como vocês podem ver, o valor real dispara, rompe o valor justo e vai lá no topo. O que vocês esperam que aconteça agora? Vai perder a promoção? E depois eu que sou maluco. O pessoal rasga dinheiro e me chama de maluco. Aí não tem condição. Quem me acha maluco de verdade é a minha esposa e vocês vão ver isso no vídeo de segunda-feira. Ela não ficou muito contente com a ideia de investir em shitcoin. São absurda. Papel moeda derretendo seu poder de compra, feito gelo e a sua liberdade indo para o espaço. Cenário caótico, né? É por isso que eu estou firme na minha tese. Eu vou acumular o máximo de bitcoins que consigo para manter a minha liberdade. Eu e mais 500 pessoas vamos juntos, como nação, construir um caminho que te proteja de tudo isso. As vagas são limitadas porque eu preciso dar muita atenção para você. Garanta agora o seu passaporte para a liberdade. Faça parte agora. Parabéns.